O Alfredo Neto chega agora então, trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. Alfredo, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. É Ana, o carnaval pode até não acontecer, mas algumas coisas que vem junto com ele acabam não perdendo a tradição, que é a tal da violência. Começando por ontem, que foi um dia meio nervoso pras pessoas, e acabaram aí tendo, a polícia teve que atender duas ocorrências por esfaqueamento, lesão corporal por faca. A primeira aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos, ali na Praça do Jardim São Jorge, quase na divisa com o bairro Paraná-Pungá, aonde um homem de 35 anos acabou agredido a pedradas e também levou uma facada no braço. O homem de 35 anos, a vítima, estava na praça com uma companheira, uma convivente, uma namorada, quando o ex-convivente dela apareceu no local acompanhado do irmão e passou a agredir a vítima de 35 anos. O homem levou uma facada no braço, por desferida aí contra o ex-namorado da mulher, um rapaz de 26 anos, e o irmão mais velho dele, do agressor, acabou desferindo aí um golpe com a tijolada, uma pedrada no tórax da vítima de 35 anos. A polícia militar foi junto com o SAMU nesse esfaqueamento, aonde atenderam essa ocorrência e prestaram ali os primeiros atendimentos para a vítima, que foi levada para o hospital auxiliadora, estava consciente, orientada. Primeiro ela foi para a UPA, chegando lá devido o corte ser profundo no braço, ele foi encaminhado para o hospital auxiliadora, aonde passou por cirurgia. Enquanto ele estava no hospital auxiliadora, a polícia militar recebeu informação no telefone 90 de que o autor teria voltado até a praça e por lá estaria. Os militares foram até o local, conseguiram deter o rapaz de 26 anos, que negou que tivesse agredido a vítima de 35 anos, mas mesmo assim foi levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimento, foi apresentado no plantão policial e autuado pelo crime de lesão corporal mediante a arma branca. E esse caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de outro esfaqueamento, não foi o único. Já na madrugada dessa sexta-feira, um casal acabou discutindo e um homem acabou sendo esfaqueado pela convivente após tentar agredi-la. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ocorrência no início da madrugada dessa sexta, Ana.